Música Olá, transportadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Hotetum. Haneçam bem-vindos ao meu programa, o meu programa também oferece informações importantes para o meu mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Dmitry Kuleba lamenta o falta de progresso quando a pausa foi durante horas de evacuar o cidadão civil. Música Ministro de Negócios Estrangeiro Ucrânia Dmitry Kuleba Durante a negociação refere Kuleba Hateteng, Rússia la halotuia declaração nebe sira promessa pausa funo rode evacua ucraniano. Ministro de Negócios Estrangeiro Ucrânia acrescenta Másquer Rússia la cumpre decisão nebe fosai russi parterua, maibê Kuleba Hateteng Lavrov continua halot negociação rodibuka solução conaba conflito refere. Ministro sira Ucrânia no Rússia continua com essa halot reunião e a Turquia rode buka solução conaba invasão rússia. Ministro de Negócios Estrangeiro Ucrânia Dmitry Kuleba Rússia, Sergei Lavrov, começa halot primeira reunião entre nação rua desde mostro invasão rússia durante a semana rua, atunê, belebuka solução conaba conflito refere. Governante sira Ucrânia Rússia, toia província Antalya, Turquia e a quarta-feira, nebesimo russi ministro de Negócio Estrangeiro Turquia rodea delegação. Responsável Kiev ou Moscou halot na reunião e a ocasião oin-oin, maibê, reunião ne, banudar primeira vez Rússia envia ni ministro rode conversa conaba crise entre Rússia e Ucrânia. Durante conversa entre Kiev ou Moscou e a resolução da pausa funo, no loco corredor humanitário rode evacua cidadão civil, russicidade e conflito, maibê, Rússia viola acordo refere. Do ir informação atual, rússia, organizações, Nações Unidas, Rússia, lança ofensiva militar, da Ucrânia e a lorra Ruanulú Ressinrat, fulano fevereiro, onde a amata é a atoslima Ressin, não a cana é a atosia Ressin, inclui população civil, onde provoca cidadão tocam Rússia, refusia para a nação vizinho, Ranesan, Polônia, Moldávia, Romênia. Companhia Shell, sei rapadas, os agás no petróleo, Rússia e Rússia, não a cota negociação, o que a nação refere. Companhia Shell anuncia atorapar a sosa gás ro petróleo Rússia-Rússia no taco posto abastecimento iha Ucrânia. Lhe rússi comunicado petrolífera aclo holandesa nebesita rússia-agência Efecata, Shell anuncia na intenção ro diretir envolvimento ba Rússia nha hidrocarbonetos rotu, inclui petróleo bruto, gás no gás natural liquido, feito, ou maneira faseada. A nesse passo primeiro, a companhia Shell se interrompe sosa gás petróleo bruto pode atacar a companhia na estação de serviço rotu a operação combustível no lubrificante aviação rússia. Responsável, a companhia Shell indica, se receutiliza fundos rússia-petróleo rússia nebe maksai-iha, pode for apoio humanitário ba Sirdau nebe vítima rússia-funo. Tu ira informação rússia-been van beurden katak, desafio iraknebe maka enfrenta, hanessa pressão bot ida ba governo rússia, tambahala ona agressão contra o ucraniano, no garantia katak, fornecimento energia e a parte europa rotu, selau normal, estável, no seguro. Presidente Venezuela, tal qual o fundo entre a Rússia e a Ucrânia estende no afetado da parte da Europa. Tenemos que expresar que estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo de esta confrontación armada. Tu ira informação rússia-been alto comissão Nações Unidas va refugiado durante semana nè, refugiados tokonruarese makalae-sai rússia-u-crania, tambah fununipi acontece entre a Ucrânia e a Rússia. Durante a conferencia imprensa nebe halau i a terça semana nè i a Oslo Filippo Grande Hattete total cidadão nebe refusia causa russifuno ultrapassa ona tokonruarese baseada informação refere alto responsável ONU afirma ha funha loronruarese hat fulam fevereiro força rússia halau operação militar especial ba Ucrânia halau cidadão ucraniano barak makedishloka onabana santolu nebe fronteira ho Ucrânia hanessang Roménia Moldavia no Polonia I a parte selo grande acrescenta hanessang furu nebe acontece i a Bosnia ho Kosovo mos ha mos refusia ho numuru nebe bot tamba quasi cidadão tokon tolo resim maksai vittima ho se conflito refere durante periódico tinanwalu nyalara rússia lo que corredor humanitária rode evacua cidadão civil principal russicidade de boa de Syria e a Ucrânia tamba Moscovo se ralo ataque utiliza armas nebe bot hanessa alteraria rob misil contra a Ucrânia Primeiro ministro Portugal atetem ba zeração fom atu cria relação dia rode promove no desenvolve países língua portuguesa I a terça semana ne ia cabo verde Primeiro ministro Portugal António Costa atetem zeração fom tem que atene cria relação dia con a sa nebe língua oficial portugues atu nebe promove no desenvolve história com a boa nação se pelpes irá e esse futuro constrói-se de uma única forma que tem a ver com a relação pessoal que se vai estabelecendo e essa relação pessoal é a relação que vocês cada uma de vocês estabelece aqui no dia a dia da vossa vida em cabo verde estabelecem no dia a dia em Portugal e que fazem de facto a diferença porque a diferença não está só na língua o inglês também se aprende o francês também se aprende há coisas que não se aprendem ou se sentem ou não se transmitem ou não se transmitem do o chefe governo português vai construir nação Cplp no futuro e cria relação pessoal entre povo e português além de governo Portugal e governo Cabo Verde assina acordo em terça semana e a primeira final entre nação Rua não reanessa programa estratégico para cooperação do Rio Rua no Rua do Rua no Rua Nen NB se investe cerca de Euro do Cianulo Ress em Lema Programa refere-se a ONU assina o primeiro ministro Portugal durante a visita a Baloron da Rua e a Cabo Verde É uma obra muito importante não só para quem está hoje na escola portuguesa mas sobretudo para quem no futuro vai poder continuar a estar na escola portuguesa e acho que essa é uma realidade e uma consciência que as nossas gerações têm que ter é que somos porventura as últimas gerações onde esta relação que temos com os outros países que têm como língua oficial o português tem isso por natural as novas gerações gerações dos meus filhos já não têm isso como natural e portanto é um esforço acrescido que a nossa geração tem que fazer para garantir que esta relação não foi uma relação que tem só história mas é uma relação sobretudo que se alimenta hoje no presente do futuro que tem de saber construir A escola portuguesa e a cabo verde retam suporto ao orçamento macaz o seu estado português no funciona e a âmbito acordo bilateral no cooperação com o governo cabo verde e frequenta os alunos portugueses no cabo verde ato CRS no alunos estrangeiros ciracelos e a escola refere Jelensky Rússia e Ucrânia se termina funo Presidente Ucraniano Volodymyr Jelensky Rússia se termina funo entre nação grua o Kremlin trata Ucrânia digno e negociação vontade não é obrigatório se qualquer parte Luz entrevista Ida e a televisão Jelensky explica se hala diálogo aberta Ida o Presidente Rússia Vladimir Putin no mozo kompromiso Ida katak ni soldado Sira se la hamate cidadán ucrâniano no retira goto soldado Rússia hus Ucrânia may pecar Putin la aceit ho kompromiso refere maxi la Iga dalan atuhal negociación ho determine funum m me choc Jó choc M m m A exército russi foi morta, a tropa russiana morta durante a invasão da Ucrânia. A militar russiana morta foi morta, e a tropa russiana morta foi morta. Isso significa que a plana que a família morta foi morta, e a família não morreu. A família morreu morta, e a família morta foi morta. A família morreu morta, e a ukra wannaiziert as outras que foram mortas. Agora a família morreu morta. no amine liberdade. Ami la boca Sira. Sira mais o convoyou, tanque forno e oin, mas veja Sira, Barak, Magmate, no Barak, Luhau, não é soldado Sira captura. Refusia de Ucrania, a soro filafalha família, no colega Sira, e a fronteira Polônia. Ia sexta semana, batalha entre Rusia e Ucrania come semanas, halos cidadão ucraniano Barak, sai husi Sira, Nenesaum, o dibuka fatim protesaum, no retanmos ajudus husi central europeu nebeha karak ajuda Sira. Cidadã Sira e fronteira Polônia, hanesan medica nobzemils, sai centro-basidão Sira nebeha lai, sai husi invasão, balon lauain, balon rocureta, enquanto família, colega Sira, ha guacamalo, homa também. Animal estimação Sira, mos, retan transportação, ru de travessa pa fronteira, feto idato, ru asu kik, rat, ru instrução, selo clore animal, bussa Sira, nebeetau, iha pastalaran. Iha posto fronteira, ônibus continua hatung, refugiados Sira nebeetau, iha balong nebeet continua, sirene viajem, banassam vizinho Europa, nebebesik. Ema rihun, magmate, no kanek, durante invasão ne, no refugiados, liutokon, idaresin, maghusik, helha Ucrania. Agressor negrua, harangham bomba, iha mesquita, siita, paquistão, odiamate, ema, besi, clima nulo. Autoridade de Segurança Local, paquistão, hatetem, total vítima, nebeemate, causa russa, explosão, iha mesquita, siita, iha cidade, pesawar, paquistão, aumenta, barrat, nolo, resimlima, no ema, neno, resimlima, selo, iha mesquita, comandante policia, pesawar, muhammad, ejaskan, declara, suspeto, na rua, lorikila, tiro a soru, membro policia, besi, mesquita, siita, nebe, lokaliza, iha cidade, pesawar. Acontece, tiro malu, ente, suspeto, membro policia, refere, resulta, policia, idar, o suspeto, idar, matefating, no membro policia, selo, iha mesquita, dan, tamba, cona, tiro, no bomba, russi, agressor, nebe, halo, ataque, iha mesquita. Além de ne, oficial polícia local, Wahed Khan, afirma, explosão, refere, acontece, o enri, em mahalau, ela reunião, cona, bauração, sexta-feira, cala, iha mesquita, lara, tuir, fia, religião, musulmano, nihan. Relaciono, acontecimento, refere, desloca, quedas, ambulância, baia, fatta, acontecimento, onde evacua, vítima, veia, hospital, lede, reding, paquistão. Tuir informação, russi, testemunha, nebe, cita, russi, agência, frança, presecata, antes, acontece, bombardeia, bafatin, refere, iha, ema, atos, idel, limanulo, makhalo, relauração, iha, mesquita, lara, par de segurança, sidao, identifica, causa, russi, ataque, refere, mais, antes, ne, grupo, extremista, russi, realiza-o na ataque, nebe, anessan, e a área, nebe, localiza, basic fronteira, Afeganistão. Primeiro-ministro, paquistão, Irmankan, hateteng, durante fulang e kusne, número de violência, aumenta, makhaz, iha, paquistão, odihamate, força militar, sanorresin, durante moço, ataque, e o seguro, por desconhecido, iha, posto, sir, nebe, fronteira, o Afeganistão. Presidente, ucrânia, teteng, la, iha, perdão, ba, ação, rússia, contra, ucrânia, ma, be, fiar, se, iha, proseso, julgamento, iha, lorong, ikus. Iha, dominggu, semanane, presidente ucraniano, volonmir, jelenski, hateteng, relaciono, a invasão, rússia, soru, ucrânia, katek, la, iha, perdão, ba, ação, sir, nebe, rússia, haló, contra, ucrânia, ma, be, jelenski, fiar, se, iha, processo, julgamento, iha, lorong, ikus, kode, resolve, conflito, referen, iha, ne, discurso, ikus, jelenski, usubanação, ocidental, sir, atu, kolia, barra, cliu, conaba, destruição, nebe, acontece, iha, ucrânia, no sofrimento, nebe, macnipovo, enfrenta, si, invasão, rússia, alene, esforço, luta, dievacua, emaricu, atus, rússia, usi, cidad, de Mariupol, durante, lorong, rússia, falla, tamajetan, ataque, macaz, usi, forza, militar, rusia, contra, cidadão, militar, ucrânia, no, segundo, testemunha, Reuters, nebe, destaca, e, faten, conflito, afirma, iha, cidad, de Irpin, cidad, nebe, situa, quase, km, 25, limousi, capital, Kiev, parte, noreste, cidadão, feto, maneno, labaric, sira, nebe, tenta, atuhalai, sai, área, conflito, la, consegue, tamba, obligatorio, tenki, subar, e, faten, seguro, rússia, atun, nebe, lecés, an, usi, misil, rússia, nebe, razada, sira, e a cidade, referé, tu, irradus, se, organização, nações unidas, desde lorongron, rússia, atuflando fevereiro, rússia lança invasão contra a Ucrânia, número civil, nebe, mate, pelo menos, atos, tol, resen, inclui labaric, ruanul, resen, mais bem, tropa, ucraniano, se, dão, confirmado, invasão, rússia, nação rússia, quase, retan, condenação, macaz, rússia, nação, roto, iamundo, tam, halo, ucraniano, tokon, e da resen, macalai, sai, rússia, ucraniano, nação ocidental, sire, decidi, rússia, contra a Rusia, o objetivo, prejudicar a economia, rússia, António Blinken, tol, iha, Lituânia, atu, reforça, apoio, ucraniano, Sekretário Estado, rússia, Estados Unidos, Amerika, António Blinken, tol, iha, capital, Lituânia, Vilnius, o objetivo, atua, força, apoio militar, no equipamento, ba, região, secretário Estado, nemos, halo, visita, ba, nação, Baltica, Sire, hane, san, Lituânia, no Estonia, afuén, sa, hússia, Lituânia, visitamos, Moldova, nudar ação, nebe, la pertence, ba, membro, NATO, Blinken, ateten, Washington, Hanoi, nõen, oinsa, atu, suporta, avião, funo, ba, membro, NATO, Sire, hane, polonia, kari, Versovia, desidi, atu, fornece, nina, equipamento militar, fununian, ba, Ucrania, iha, tempo, nebe, hane, gabinete, husi, lapid, informa, ministro, relasão exterior, Israel, Yair Lapid, conversa, hello, Blinken, iha, Lituânia, con a ba, situasão, nebe, maca, contese, ucrania, relaciona o conflito, entre nasão ruane, Israel tenta, sa, hane, mediador, ba, ucrania, ou Rusia, tambem Israel, iha, relação, diak, entre Kiev, e Moskobo, atu, nune, bela, solução, a situação, política, nebe, aumenta, manas, cada lor, onde, amate, cidadão civil, Rihon Resin, não destrói, infraestrutura, esta união. Chefe Diretos Humanos, ONU, resiste, cidadão, atos, tol, o Resin, mag, mate, durante, ataque, aero, iha, norte, Etiopia. Chefe Diretos Humanos, se organiza, nas Unidas, Michele Baselet, Hateten, situação, nhe, norte, Etiopia, nebe, grave, desde, fulano, novembro, relato, violação, generalizada, incluindo, violação, sexual, no ataque, aero, letal, Syrah, iha, nação, grefe, Baselet, afirma, para conselho, direitos, humanos, iha, Genebra, Katak, ni, equipa, resiste, vítima, nebe, mate, hamutuk, adostolo, resin, no canek, besik, atusat, causa, huzi, ataque, aero, nebe, realiza, huzi, força, aero, utopia, iha, reza, tigrai, iha, parte, selo, governe, etiopia, nega, ataque, civil, huzi, forza, federal, etiopia, contra, forza, rebelde, suzi, frente, libertação, povo, tigrai, nebe, consegue, hamata, cidadão, civil, sanul, resin, nen, representante, etiopia, ba, conselho, direitos, humanos, matlet, haylo, guadei, rezeita, declaração, hozi, baselet, nebe, publique, iha, seguna, feira, semana, nekata, la, cordu, ho, fatus, nebe, acontece, ihe, terrenum, baselet, declara, niha, escritorio, simu, relatus, conaba, número, nebe, etan, violação, sexual, hozi, forza, tigrai, iha, reza, amhara, entre, fulang novembro, ho, dezembro, iha, tinengkotuk, hamutuk, atus, toloresin. Além dene, agência Reuters, mos, halo, entrevista, ba, feto, siro, e reza, amhara, ho, di, descreve, conaba, violação, sexual, nebe, forza, tigraian, siro, halo, hassoro, siro, siro, feto, e reza, referida. Porto vosso se frente, libertação, povo, tigraian, geta, tseu, reza, lakui, fokumentari, ruma, konaba, saída, magfors, etepia, sir, halo, hassoro, siram. Atake rusia, iha, karkiv, halo, sidadão, heledet, ho, ahisuar, no, besi, rohan, nebe, haleu, iha, strada, sidadinia. Hapain atake aero, husi militar rusia, iha, sidade, bot, da, rua, karkiv, parte, leste ucrânia, kwasi, rau, roto, infraestrutura, roto, iha, sidadi, no, hal, sidadi, heledet, ho, besi, rohan, no, moro, rahung, nebe, hamri, khali, o, sidadi. Tiro, informaçã, husi membro, força, defesa, territorial, ucraniano, katak, uma, apartamento, no, veiculo, militar, funo, nebe, at, makform, haleu, iha, sidadi, laran, causa si invasão rusia, contra ucrania, nebe, lança iha, lorong, ruhanulu, resinghat, fulhan februariu, tignanem. Rusia muda, netatika, funuh, hasor ucrania, hodibombardea, sidadi, karkiv, hodotal, populasan, hamutuk, tokon, ida resing, nebe, situa iha, ucrania, partileste, basic fronteira rusia, agor, dadang, sai, nesem fatin, atake, bombardemento, misil, rusia militar, rusia. União Europeia, acusa a Rússia, bozo, konabafuno, no situaçã ucranian. Seife Diplomacia Europeia, acusa a Rússia, konababomba, nebe, rebenta a população, no informaçã, nebe, la los, iha, ucrania. Sistematicamente, usa, hodibosok, atunine, justifica, invasão, no ralo de estouração, bar realidade e a terreno. Durante o debate, o Parlamento Europeu e Estrasburgo, França, discutindo com a interferência estrangeira e o processo democrático e a União Europeia, ronunê, Josep Borelat, declara, manipula a informação, nesem fatiga, nebe, máquina, propaganda, rússia, usa, macaz, tebez, até, superpopulação civil, ucrania, neteiros, rússia, ataca, nebe, acontece. Representante União Europeia, ba, política externa, no segurança, se for sai catar, ha, foi, enhala, a campanha militar, e a Ucrânia, rússia, fa, informação, falso, sobre a cidadão, sirak, conabaração, hússia, invasão, né, no ensa, situação, e a Ucrânia. Além de, hará, uma, emano, infraestrutura, siramos, face, população, sirene, hússia, nhe, hússia, nebe, lalos. Josep Boris Salienta, durante semana, hirak, nhe laran, molok, invasão, ha, hú, media Kremlin, prepara, helo, e terreno, liliu, ato desenha, rússia, nhe, der vítima, genocida, onde justifica, intervenção militar, nhan, responsável, diplomacia, nhan, entrele, bosso, hirak, nebe, habelar, sistematica, ne, presidente ucrania, Volodymyr Zelensky, hatan, acusa, saianessan, criminoso, fununian, no, justifica, intervenção militar, nhan, nebe, liberta, ucrania, husi nazista, sire, nebe, comete, genocidio, hasur, população, rússia, hússia, nhe, atudo, katak, ne, em, makahalok, bosso, nebe, sire, fai, ho, sistematica, no, borrel, hateten, mousko, mous, argumenta, ucrania, makrebenta, bomba, bane, população, rássik, no, halo, incidente, nuclear, ha, fain, ikus, mai, husu, rússia, mak, atu, responsabiliza, i, afu, fevereiro, rússia, lança, ataque, militar, ucrania, nebe, tira, autoridade, sire, e, kiev, katek, oho, ona, população, civil, rei, unruam, husu, atake, sire, mos, lori, ona, em, to, kone, idare, sing, nebe, make, evaku, ba, na, sam, vizinho, sire, seluk, invasão, rusia, retang, condena, sam, husu, comindade, internacion, barak, nebe, hatan, rodehar, ruk, kilat, ba, ucrania, noha, forza, sanção, econômica, a soro, Moskou. Presidente Ucrania Teteng, Ministro Negócio Estrangeiro Ucrania, lamenta o ação rusia, nebe, halo, ataque, ba, hospital pediátrico, iha, cidade, Mariupol. Autoridade e cidade portuaria anuncia, em, na entolo mate, in, cui, levar, kida, causa, si, bomba, nebe, reventa, hospital pediátrico, iha, Mariupol, par telestem. Relatorione publique, iha, lorong, nebe, autoridade a cira, focontas, katak, em, na insenus, in, hitu, mag, etan, kanek. Iha, declaração, ketakida, governo, cidade, aumenta, tan, katak, iha, em, na inghat, mos, etan, ataque, nebe, hanesan, iha, dadernem. Governo, cidade, hateten, forza, rusia, intencionalmente, se la para, atau estraga, no anuncia, ona, iha, lorong, hirak, lubak, atak, em, lokal, rihung, idarecin, mag, mate, ona, iha, cidade, nem. Ose ataque, hospital, ne, provoca, autoridade a cira, iha, ucrânia, no ocidental, hirus. Presidente, ucrânia, Volodymyr Zelenski, hanaran, atak, nhe, hanesan, crime, fun, yan, no, fahe, videu, nebehatu, de destruição, ha, fin, halogreve, harri, uma maternidade, no hospital, iha, mariopolo. Porto Estratégico, iha, tase, azov, sudeste, iha, manen, elaran, bel, haré, suratán, sir, nam, kari, no, frasco, sir, neberra, iha, rai, leten, a, saun, e, ha, kalan, molo, conversa, saun, hirak, nebe, marca, baloran, ohin, yan, iha, turki, entre ministro de negocio estrangeiro rusia na Ucrania. Nuné encontro da huluk entre responsável sirane, ha, ho, na iha Ucrania, iha, semana do aleban. Ture dados atual on unyan hatudu, iha, fulano fevereiro, rusia halou lançamento ida para militar sirnebe ofensivo, tebes iha Ucrania, nebe causa pelo menos ema atus lima resim mate, nolihusia atusia resim hetankanek iha população civil nilet, nolihusia kongrua resim makhalai banassam veginu siracelu. Iha invezam grusine, komendan internasional kondena ho penanebe bot, nolhatan ho diharuka kilat ba Ucrania, nolha forsa sanção ekonómico hassoro Moskou. Teles petalores, idane makroang si programa Mundo Teto, itas urmal, vervalia di santo irmai, iadeus. Sampaio. Legenda Adriana Zanotto